Como assim, Maurílio? Você perdeu a cabeça, você tá completamente louco e eu, como é que eu fico? Você fica onde sempre esteve, na merda, na lama, onde nunca vai sair mesmo que você queira. Você é uma perdedora nata, Daniela. É que você não fala assim comigo, tá? Ação! A gente tá junto há muito tempo! Você não pode falar assim! A última coisa que eu preciso na minha vida agora é carregar um peso morto.